A EPTC e o Ministério Público investigam fraudes sobre as isenções do cartão TRI. Diariamente, os usuários não pagantes na capital correspondem a R$ 200,00 não arrecadados. Dos 1.162 cartões TRI em circulação na capital, 81 já foram caçados por irregularidades na concessão e utilização do passe livre. Entre as principais irregularidades descobertas por meio de denúncias, está a ação ilegal de cobradores que utilizam o cartão de gratuidade de passageiros para embolsar parte do valor do bilhete. Há irregularidades no sistema de concessão, informações falsas que são prestadas lá na hora do cadastramento, então pessoas que têm uma renda superior a que dá benefício da gratuidade e também comunicação de endereço que na verdade seria o residente de Porto Alegre e na verdade são residentes da grande Porto Alegre. E na questão da operação, o desvio próprio, então as pessoas acabam emprestando o seu cartão de gratuidade para um cobrador e ele passa o cidadão e paga em dinheiro, ele valida essa corrida com o cartão de gratuidade para o recurso. Tem direito a isenção de passagem idosos de 60 a 64 anos de idade com renda de até 3 salários mínimos e residentes em Porto Alegre, pessoas com 65 anos ou mais, rodoviários, deficientes físicos e funcionários públicos em serviço como policiais militares, carteiros e oficiais de justiça. Três equipes da IPTC e funcionários da Procuradoria Geral do Município trabalham desde março na fiscalização dos passageiros que têm isenção da tarifa. Eles realizam auditoria operacional, fazem a avaliação da metodologia de concessão do benefício e discutem melhorias na atual legislação. Até o momento, o volume de gratuidades já reduziu quase 1%. Não há prazo definido para encerrar a investigação. Esse benefício que é dado para o cidadão, ele é pessoal e intransferível. Quando há desvio da utilização desse benefício, nós temos que tomar providência. Atualmente, de 1 milhão 250 mil viagens realizadas por dia útil em Porto Alegre, 360 mil passageiros isentos, ou seja, de cada três passageiros, não paga. Se comprovadas as irregularidades, todos os envolvidos serão punidos e responsabilizados criminalmente. Se procede, então, o bloqueio desse cartão, a convocação desse beneficiário, as informações que ele dê, as explicações, por que aquele cartão está sendo usado daquela forma, se o processo contínuo ficar aprovado que houve má-fé, esse processo é encaminhado ao Ministério Público para que o Ministério Público tome medidas judiciais. A Câmara dos Deputados deve votar amanhã o projeto de lei que altera o indexador das dívidas dos estados com a União. Se o resto for aprovado, o débito total do Rio Grande do Sul pode diminuir pela metade. O assunto foi pauta na reunião de hoje do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. No início da reunião, o secretário da Fazenda, Odir Tonolier, apresentou aos conselheiros um mapa geral das finanças do Rio Grande do Sul. Em debate, as dificuldades históricas do pagamento da dívida com a União e ideias de como financiar o Estado, que apresenta há décadas problemas estruturais. O passivo com o governo federal consome cerca de 13% da receita líquida, o que afeta as contas públicas gaúchas. O grande feito dessa reunião de hoje, que eu entendia que fosse uma reunião para já fazer propostas de futuro, é que ela está na véspera da votação da dívida e da negociação da dívida com a União. Então, a pressão da sociedade, que hoje nós estamos cumprindo aqui, trazendo o deputado, o ex-governador Germano Rigoto, é a grande contribuição para que saia essa votação amanhã no Congresso. Nós temos que aprovar esse PL da presidência, que reestrutura a dívida, por um motivo concreto estrutural para o futuro. O longo prazo fica resolvido. Ou seja, nós extinguimos, com a aprovação desse projeto, praticamente uma dívida de 20 bilhões, que restaria para pagar, no mínimo, no próximo período. O ex-governador Germano Rigoto e o deputado federal Henrique Fontana participaram da reunião como debatedores. Os dois políticos abordaram o pacto federativo e a situação das negociações realizadas em Brasília, que podem ter um desfecho nesta semana para a redução dos juros da dívida dos estados e municípios com a União. Nós vamos ter que chegar ao momento que nós vamos também ter que fazer com que haja uma redução do limite de comprometimento da receita, que em 13% também ficou claro que é muito alto. O limite de comprometimento de receita em 13% tem que cair para 9% no máximo. Financiamos 10 bilhões de dívidas, pagamos 18 bilhões nestes primeiros 15 anos e ainda estamos devendo 40. Então, isso está absolutamente injusto e inadequado. É esta renegociação que nós vamos ter que fazer com esta semana e que abre um cenário muito positivo para o Estado do Rio Grande do Sul. O que é um grupo de científicos que deve ser debatido no país, depois que um grupo de ativos retirou de um laboratório farmacêutico em São Paulo, na última sexta-feira, 170 cachorros que eram utilizados como cobaias. Na capital gaúcha, defensores dos animais querem o uso de outros para a realização dos testes. Eles são fiéis, amam o dono incondicionalmente, são parte de muitas famílias e para algumas pessoas são os únicos companheiros. Nas últimas décadas, o papel dos animais de estimação tem sido cada vez mais indispensável na vida do homem. Tu enxerga o cachorro como companheiro, tu enxerga o cachorro como integrante da tua família. Eu moro sozinha, mas com uma chau-chau, uma cachorra que considero a minha filha. É óbvio que tem pessoas que acham completamente exagerado, mas o cuidado que você tem com os animais, com o cachorro, é exatamente o mesmo cuidado que você tem com o cachorro. Nós acabamos de ver um bichinho, um cachorro, com rodinhas. E nós comentamos, eu e a minha esposa e a minha filha, que as pessoas hoje fazem de tudo para melhorar a qualidade de vida do animalzinho de estimação, mesmo que ele tenha alguma deformidade. O caso dos ativistas que forçaram a entrada no laboratório do Instituto Royal, no interior de São Paulo, e libertaram 200 cães da raça Beagle, causou comoção em todo o país. E ainda terá muitos desdobramentos. O grupo diz que agiu porque os cachorros sofriam maus tratos. Já autoridades consideram que os animais eram infectados. Aqui em Porto Alegre, neste final de semana, dezenas de pessoas se manifestaram no Parque Farroupilha. Elas defendem a adoção de outros métodos de pesquisa sem animais, em laboratórios e universidades, argumentando que diferentes experiências no mundo comprovam a possibilidade de abolir a utilização de seres vivos. Mas a questão é polêmica. Enquanto defensores de animais dizem que é possível fazer pesquisa sem usar bichos como cobaias, estudiosos garantem que alguns medicamentos precisam, sim, ser testados em outros seres vivos, e não tem aplicação em humanos. Nós somos absolutamente a favor da pesquisa e absolutamente contra os maus tratos aos animais. E há como dizer as duas coisas. As pesquisas que não existem, nenhum outro tipo de alternativa que não seja o uso de cobaias, que essas pesquisas se realizem. E hoje, se há a possibilidade de cura ou de tratamento para o câncer de mama, é porque antes tinha feito um teste, pesquisa em experimentos de cobaias, mas que trouxe uma grande alternativa de bem-estar e saúde para as mulheres. A presidente da Associação Gaúcha de Proteção aos Animais critica a posição dos pesquisadores e cita métodos alternativos de solucionar a demanda da ciência e preservar a integridade física dos bichinhos. Eles poderiam usar, obviamente, tecido do cordão umbilical, tecido desprezado de placenta, inúmeros tipos de tecidos que poderiam ser utilizados para esta ação. E o que pensam os porto-alegrenses sobre esse tema? Eu sou a favor que seja feito, mas desde que esteja uma comprovação científica. antes de ser realizado, que não vai acarretar danos no futuro para eles. O bichinho faz parte da nossa família, a gente não considera ele simplesmente como animal. E eu acredito que tem outras provas, até próprios seres humanos que se metem mediante pagamento ao teste, mas eu sou contra. O uso de animais, se é pelo sim ou pelo não, prefiro que não use nenhum animal e que desenvolva outras técnicas. Eu acho que não tem mais necessidade, né? Hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, acho que não tem mais necessidade de utilizar animais, principalmente no produto de beleza, né? Aí sim eu sou realmente contra. Veja a seguir. A Polícia Nacional de Transportes Aquaviários autoriza início das obras de revitalização do Cais Mauá em Porto Alegre. A Polícia Nacional de Transportes Aquaviários autoriza início das obras de revitalização do Cais Mauá em Porto Alegre. A Polícia Nacional de Transportes Aquaviários autoriza início das obras de revitalização do Cais Mauá em Porto Alegre. A Polícia Nacional de Transportes Aquaviários autoriza início das obras de revitalização do Cais Mauá em Porto Alegre.